Fala, Hackintoshers! Beleza? Tudo tranquilo aí com vocês? Bom, pessoal, antes de entrar no conteúdo em si do vídeo, né? Só queria falar pra vocês que tá rolando uma promoção no AliExpress, né? Então, assim, é bom, se alguém quer comprar alguma coisa, é bom aproveitar enquanto não chega a taxa lá do Taxad, né? Então, tem muita coisa barata, tá tendo os cupons de desconto. Vou deixar pra vocês o link da página aqui na descrição desse vídeo e tá tendo vários cupons aqui, ó, desde cupom pra desconto de 15, 100, 20 em 150, 30 em 250, 60 em 450, 100 em 750, 270 em 1600, 400 em 2500. Vou deixar todos esses cupons aí pra vocês na descrição, beleza? Então, assim, a página inicial da promoção é essa, né? Se vocês clicam aí, ela é personalizada porque que vocês procuram aí. Como eu procuro coisa de patch, coisa de Hackintosh, então, assim, Harder, então tá sempre mostrando aí as minhas preferências aí, tá tentando me convencer a comprar alguma coisa. Eu já comprei bastante coisa aí nessa promoção aí de Dia dos Namorados do AliExpress. Bom, pessoal, é só falar pra vocês que um inscrito me procurou perguntando se eu poderia indicar pra ele um Hackintosh muito barato, que ele poderia aproveitar essa promoção aí do AliExpress, né? Ele disse pra mim que só teria mil reais pra montar esse Hackintosh, né? Então, assim, deu uma navegada aqui, consegui montar um Hackintosh de mil reais, né? Na verdade, sim, ele fica ali uns 950, né? 100% compatível com o Mac OS Sonoma. Então, vou mostrar pra vocês, né? Assim, não é um Hackintosh com vídeo dedicado, em si é uma maquininha com vídeo integrado, e a gente consegue comprar peças, peças novas do AliExpress, menos o processador, que acredito que o processador seja usado, né? Mas placa-mãe nova, memórias novas, NVMe novo, né? E o resto a gente compra aqui no Brasil mesmo, né? E a gente consegue montar um Hackintosh aí, com processador de sétima geração, usando vídeo integrado, que dá pra usar aí pra programar, dá pra usar pra editar vídeo, assim, coisa simples, né? Dá pra editar umas fotos ali, né? Usar um Lightroom, coisa simples, né? Nada de muito avançado, mas dá pra usar sim. Dá pra usar uma maquininha pra bastante coisa, dá pra usar aí pra edição de áudio. Acho que assim, programar também vai ser uma maquininha bem legal pra isso, beleza, pessoal? Então assim, vou mostrar pra vocês o que, qual foi essa maquininha aí que eu selecionei, né? E pra chegar nesse valor aí de mil reais, beleza, pessoal? Vamos olhar essa maquininha aí, vamos mostrar todos os itens aí pra vocês. Bom, pessoal, aproveitando a promoção, a gente consegue montar essa maquininha, que seria a configuração mais barata aí. É assim, até uma maquininha boa, com 16 de RAM, 250 de NVMe, mas vocês poderiam escolher aí nesses itens, é caso tenha mais grana, peças melhores, beleza? Então assim, a gente vai usar uma placa-mãe da Hawa Nanze, que ela é compatível com processadores de sexta, sétima, oitava e nona geração, processadores Intel, super tranquilo aí, é bom pra usar pra programar, vai conseguir usar Docker, fazer máquinas virtuais, assim, viu? Vai funcionar tudo certinho, usar o Android Studio, né? Não vai ter problemas aí com Adobe, essas coisas, né? Bem melhor do que usar um Ryzen, né? A gente usaria o processador mais barato hoje que a gente tem, que a gente acharia aí na faixa do 125 lá no AliExpress, que é o i3-7100, beleza? É um processador aí com vídeo integrado, que já usa o HD630, que vai ser compatível aí com o macOS Sonoma, então a gente vai poder usar no Sonoma, bem provável que a gente vai também conseguir usar no macOS 15, a gente não sabe o nome dele ainda, né? A gente pegaria 16 GB de RAM, mas acho que, acredito que essa máquina até daria pra colocar 32, não sei se vale tanto a pena uma maquininha desse valor aí, talvez 16 GB já vai funcionar bem aí com ela, né? Mas até poderia colocar 32, a gente confere essa informação, né? Colocaria um NVMe, né? De 256, que custaria 110, mas se você tiver mais grana, pode pegar de 512, pode pegar de 1 TB, né? Mas eu acho que sim, básico, pra começar, 256 já funciona aí pra ter seu Hackintosh, né? Dependendo do que você vai fazer, ou compra um HD, ou se às vezes tem um HD de notebook extra, coloca na máquina, SATA mesmo, às vezes muita gente trocou HD de notebook, tem um HDzinho parado ali, põe o 256 pra sistema, pega esse SATAzinho de notebook aí, às vezes de 1 TB, de 512, e coloca como um HD auxiliar, né? Então ajuda muito isso aí, né? Coolerzinho aqui do Brasil, R$ 55, né? É um gabinete micro TX, peguei um dos mais baratos ali, R$ 100, tudo aqui na Amazon, tudo produz que são Prime, então independente, não vai pagar o frete, esse preço que tá aqui, né? Uma fontezinha básica, né? Assim, pessoal, fonte básica pra chegar no valor. R$ 129, uma 350 watts da Aerocool, acho que a gente fala, né? Eu já usei essa fonte em um outro setup aqui, até numa maquininha bem baratinha, que eu montei da Aliexpress, e tá funcionando até hoje, até por isso eu recomendo essa fontezinha aqui, né? Tu pode falar que é fonte bomba e tal, mas sim, quer economizar, é isso que dá pra fazer, né? Então assim, essa configuração vai sair ir ali por R$ 978,00, ou R$ 979,00 ali, né? A gente já vai ver isso aí, né? Mas se tiver um pouquinho mais de grana pra gastar, né? Poderia pegar essa fonte aqui da... uma fonte da Aerocool também, de 400 watts, essa daqui já é 80 plus white, sairia R$ 229,00, né? É uma alternativa também, caso tenha um pouquinho mais de grana, poderia trocar o processador, pegar o i5, ou pegar o i3 de oitava geração. Acredito que esse i3 de oitava geração, ele deva ter a mesma performance aqui do i5 de sétima geração. Os processadores são quad-cores e eles não têm o HyperThread, né? Assim, só tem quatro cores cada um dos processadores, né? E se tiver uma graninha extra, dá até pra colocar um i5 de Hackintosh. Vamos olhar os itens aí que eu vou falar sobre cada um, né? Bom, pessoal, essa plaquinha aqui da Raul Anansi, ela aceita processadores de 6, 7, 8 e 9 na geração, já é DDR4, aceita até ali DDR2666, né? Então assim, a plaquinha é bem tranquilinha aí, dá pra colocar até depois uma placa de vídeo, dá pra colocar Wi-Fi de Hackintosh, ela já aceita o NVMe, aceita dois pentes de memória, aceita aqui mais quatro HDs sata, né? Tem o NVMe aqui do ladinho, plaquinha tranquila aí, baratinha, né? 284 reais, até tem uma placa na faixa de 200 reais, né? Mas a única coisa que aquela placa, ela só tem um PCI. Às vezes depois que você quiser fazer um upgrade, colocar uma placa de vídeo, não dá pra colocar Wi-Fi, até por isso eu não selecionei ela, né? Mas se quiser, tem uma placa mais barata ainda, né? Então plaquinha tranquilinha aí, vai suportar, né? O processador, então ela funciona processador de sexta, sétima, oitava e nona geração, beleza? Já usei dessa placa aqui no canal, pessoal, tranquilo, vai funcionar perfeitamente, até um dos primeiros Hackintosh que eu montei de AliExpress aqui, usava uma placa da ROM, uma NANZ, eu quero uma 250, essa aqui é uma 310, beleza? O processador esse daqui, ó, tá custando 114, né? Dessa loja SZ, CPU, Store, ele tá fazendo parte do Choice, então não vai pagar frete nele, né? Então tem um processadorzinho aí de 4 cores, ó, aqui ó, quad core, 4 threads, então é 4 cores, beleza? Então, baratinho aí o processador, né? Ele já tem o HD 630, né? Aqui que a gente tem dois pentes de memória, de 2666 é o que vai funcionar pra ele, né? Até se quiser já pegar uma memória melhor, né? Já pode pegar até, se tiver uma graninha aí, quiser pegar 32, a gente já vai ver se serve, né? Dá pra pegar 32 também, né? E vai colocar e vai funcionar lá. 32 GB, aí já é memória pra caramba, né? Vai ficar bom demais, né? NVMe, aqui pegaria 256, mas tem dinheiro aí, pode pegar o de 512, né? Ou pode pegar até de 1 TB, 1 TB aqui, ó, eu acho que 1 TB colocando o cupomzinho de desconto, ele vai dar, ele vai entrar nos 50 dólares, não vai pagar tanto imposto, né? Só vai pagar o ICMS, beleza? Ó, coloquei todos os itens aqui, ó, no carrinho, fica 695, né? A gente tem que adicionar o cupom de 60 reais, o amor60, né? E já vai funcionar aqui, ó, vai ficar 695, beleza? Todos os itens aqui, ó, memória, plaquinha, NVMe e o processador, beleza? Bom, esse é o coolerzinho aqui, ó, 50 reais na Amazon 55, dá até pra pegar cooler mais barato, de 30 reais, que vai funcionar perfeitamente aí, ele tem que ser LGA 1155, beleza? Gabinetezinho aqui, ó, gabinetezão básico aí, pessoal, não tem que ter luxo, é só basicamente pra colocar lá, se quiser até usar sem gabinete, colocar o Hackintosh em cima da caixa aí, dá pra fazer também, economizar 100zão aqui, beleza? E a fontezinha é essa daqui que eu selecionei pra vocês, ó, eu já comprei essa fonte aqui no passado, entendeu? Então é essa daqui, ó, acho que eu comprei já duas vezes ela, então assim, fontezinha tranquila que funciona aí, beleza, pessoal, não vai explodir nada não, não vai funcionar, né? Aqui que a gente tá falando do processador, ó, o i37100, ele é 4 cores, né? Ele aceita até quanto de memória? A gente já vai olhar aqui, ó, ele aceita até 64GB de memória, então dá pra colocar 2.16, de boa, né? Ele tem dois canais só de memórias, né? E ele usa a Intel HD 630, plaquinha aí que vai ser compartível aí com o Mac OS Sonoma, beleza? É, o que mais que a gente tem aqui, ó, abrir o i5, né? O i5 é um pouquinho mais potente, até a frequência máxima dele é de 3.5, também de 4, tem 4 cores aqui, né? Beleza? E acho que ele deve suportar até, também suporta até 64GB de RAM. Outra opção também, que eu acho que ali, eu acho que entre o i5 e o i3, se puder gastar um pouquinho, até ele tá no meio ali, eu pegaria o i3 de 8ª geração, vai funcionar, ele tem uma frequência maior, ele também é 4 threads, né? Acho que assim, tá podendo gastar um pouquinho mais, né? Eu iria do de 8ª geração. Ele também usa aqui a plaquinha Intel, o HD 630, ele suporta 64GB de RAM, então daria pra gente pôr 32 tranquilamente nele aí, né? É, se quiser uma fonte melhor, essa fontezinha aqui, já usei essa fonte aqui, não é tão cara, assim, né? Até dá pra pegar uma de 500. Pessoal, fonte aí, dá pra você escolher isso se vocês quiserem, só uma recomendação assim, pra chegar no valor, né? Do que eu já usei, pode ser outra fonte aí também, assim, pode ser que vocês querem fazer upgrade no futuro, pega uma fonte boa, mas fontezinha baratinha é essa aí, né? Eu só mostrei aqui, ó, o processador i5 tá 268, né? Ou pegaria aqui, talvez o i3 de oitava geração. Aqui, ó, 236, né? 268, 236, ele tá mais barato aqui, o i3 de oitava geração, né? E pra ficar aquele Hackintosh top, com airdrop, com tudo aí, né? Todo o processo de continuidade, tá baratinho aqui, o Wi-Fi, aproveitando a promoção, tá 113 aqui nessa loja, né? É o mais barato que eu achei, 113 aí, colocar um Wi-Fi. Então, pessoal, aí daria pra montar um Hackintoshzinho top aí, tranquilo, vai funcionar perfeitinho aí, né? Dá pra fazer muita coisa ainda, e bem provável que vai funcionar no Mac OS 15, né? Porque a Apple ainda, acredito que nessa geração, ela não vai matar os Intel ainda. Então, assim, tem máquina de décima geração, que usa i9 e tudo, que não usa os processadores aí, esse Lake, que ainda usa os Comet Lake, né? É bem provável que eles ainda não tirem nessa versão, então o HD 630 vai funcionar e vai dar vídeo aí no Mac OS 15. Então, assim, nessa maquininha pode usar tanto o Sonoma, quanto o Mac OS 15 aí, dá pra fazer tudo aí nessa maquininha, tem airdrop, vai conectar na Apple, vai mandar, vai fazer, vai programar e vai mandar aplicativo pra Apple Store, vai fazer tudo aí nessa maquininha, uma maquininha bem bacana e baratinha aí, usando esse i3, né? De sétima ou de oitava geração, né? Comprado no AliExpress, maquininha bem barata mesmo, hein? Beleza? Quase tudo novo, acredito que o processador seja usado, né? Pessoal, acho que vale a pena aí, quem não tá com grana, 900 reais, né? Máquina baratinha, se quiser, até sem o gabinete, né? Dá pra economizar aí e ter um Hackintosh baratinho pra você começar, né? Mais pra frente, aí você vai atualizando. Então, o inscrito que me perguntou aí se daria pra montar até um mil reais, aqui é a maquininha de mil reais que dá pra gente montar aproveitando as promoções aí do AliExpress. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, deixa um comentário aí e não se esqueça de fazer parte das nossas comunidades e aqui na descrição também tem um grupo de ofertas, que lá eu sempre fico postando milhares de ofertas todo dia, o grupo é alimentado lá com ofertas, então sempre tem, eu tô postando alguma coisinha lá sobre Hackintosh, mas tem muitas outras coisas de hardware, fone, carregadores, celulares, tem bastante coisa lá nos grupos, né? Tem um grupo de promoção geral e tem um grupo de promoção focado em hardware. Beleza, pessoal? É isso aí, valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri